Música Não reparem no meu celular Porque ele tem um monte de aplicativo Vou entrar na banha aqui Vou jogar uma da Amy Que é a personagem mais pedido aqui no canal Que eu não trouxe uma de dela ainda Ah, tá aqui ó Card Não é no computador Não é comigo não Eu não consigo arrumar o computador Música 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 Então, eu me vi, mas eu faço feliz, mas eu faço feliz muito bom antes, mas ainda não Então eu fio aqui para chamar Então eu vou jogar o modo que a gente está muito feliz Mas a gente já trouxe para o canal Mas eu não trouxe semana ou semana boa Porque tinha os cortes Eu não sei o que é do corte Mas a gente já passa na sete E deu o som na sete E deu o som na sete This looks nice E esse será o ímpato Essa é flor Dizem-se Agora Eu vou jogar E aí E aqui eu acho que não é o outro show. Ah, eu vou superar pra ela, eu não vou ser you, não é? Eu acho que não é assim. Ok. Agora vamos para a terceira. Fico de boquinha antes de seguir. Porque eu nunca vou ouvir essa música para o canal. Vamos para a terceira. Ouçam a vida em outros canais Que são incríveis São muito legais São muito legais Tem que prestar atenção na festa também É isso aí É isso aí Agora essa monstra secreta tá aqui Mas no mod original não dá No deitado não dá Só tem que ir na monstra Na monstra É o que acontece 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 Deixa eu voltar pro fundo preto Deixa eu voltar pro fundo preto Deixa eu voltar pro fundo preto Então trouxe saída Próximo nico Acho que vai ser doce nico Sai, já trouxe no deitado Acho que no deitado não é o pé Não, acho que não é o pé Outra vez eu me mostro Essas mães se deixaram As reações Porque elas estão deixando muitas reações Daquele do Kord T96 Então tchau